Ei vencedor, muito bom dia! O melhor de Deus está chegando para a sua vida. Então se prepare porque grandes vitórias de Deus estão chegando na sua vida. Prepare o sexto para você recolher muitas bênçãos de Deus. Olha, tem muita coisa boa por aí. Muita coisa boa chegando por aí. Eu só fosse você já começava a agradecer a Deus agora. Começava a agradecer ao Senhor agora porque tem coisa boa chegando aí. Olha, se prepare vencedor. Estás preparado para receber aquilo que Deus vai fazer na sua vida? Então se prepare porque o milagre é grande. Tem coisas boas chegando aí em nome de Jesus. Amém? Graças e paz. Graças e paz. Amém? Obrigado.